Neste vídeo você vai assistir ao teaser oficial do filme Deadpool e Wolverine. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. E aí? Quem é o Willfen? Quem é o que está perguntando? Oh, 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 oh. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wade. You are special. This is your chance. To be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am. Marvel Jesus. Oh, my God. Oh, my God. Deadpool 3, agora chamado Deadpool e Wolverine, conta com o retorno de Ryan Haynes no papel do mercenário Tagarela, e, em uma das parcerias mais aguardadas do cinema de herói, contará também com Hugh Jackman reprisando seu papel icônico de Wolverine. Deadpool e Wolverine ainda não ganhou uma sinopse oficial completa, mas a divulgação do filme promete que Deadpool mudará a história do universo cinematográfico da Marvel ao lado de Wolverine. Lembramos que, ao final do segundo filme, Deadpool fica com um dispositivo de cable, vivido por Josh Brolin, que o permite viajar no tempo, o que ajudaria em uma justificativa para o personagem cair de paraquedas, no mundo dos Vingadores. Se você gostou desse conteúdo curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, obrigado.